Fala galera, beleza? Estamos aqui, mais um vídeo pra vocês hoje para falar do que eu achei da nova temporada de Stranger Things Isso aí meus amigos, uma série que, mano, sinceramente eu não acompanhei logo que lançou Eu acabei vendo ela depois do filme It, porque muita gente, quando lançou o filme It, muita gente tava falando que a série parecia muito com o filme E como eu gostei muito do filme, eu acabei assistindo a série, eu não sou muito fã de acompanhar várias séries ao mesmo tempo Tanto é que a galera que assiste aqui o canal, tá ligado? Que a série que eu mais acompanho, que eu mais sou apaixonado é The Walking Dead E depois de The Walking Dead eu também acompanho algumas outras séries, como essa daí que eu acabei de falar, que eu vou falar agora também de Stranger Things Qual mais? O Atirador também da Netflix, são algumas séries que eu acompanho, que eu acho interessante, mano Mas voltando ao assunto principal deste vídeo, que é sobre a nova temporada Manos, nada melhor do que a série lançar numa sexta-feira e você ter um sábado e domingo pra fazer uma maratoninha de leves Eu acabei assistindo ela toda no domingo, então eu peguei ela 9 horas da noite e fui até 10 horas, acho que 10, 11 horas da noite Assistindo ela direto, os 9 episódios e mano, é, mano, na moral, essa série é muito boa, velho, é muito boa Eu já tinha achado a primeira temporada muito boa, mas a segunda, mano do céu, tipo, superou demais as expectativas Ela é muito, ela tem muito uma pegada de terrorzinho, meio que Resident Evil Eu achei muito, muito interessante, já que eu sou muito fã de Resident Evil também Então, mano, e o melhor dela é que não tem enrolação, velho, tipo, a série é muito, é muito boa Eu acho que a única coisa que eles enrolam é no primeiro episódio que eles mostram, tipo assim, depois da primeira temporada Daí, tipo, como é a volta de uma temporada, então eles mostram todos os personagens, mostram os personagens novos que apareceram e tudo mais Então, nesse caso, você nem pode reclamar, porque você tá iniciando a série, então você tem que mostrar o que mudou, o que aconteceu e tudo mais Tem que dar uma introdução da série E uma das coisas que mais me deixa apaixonado é porque a série te prende de um jeito absurdo, mano Tipo, várias vezes eu fico assim, eu fiquei pensando, tipo assim, eu vejo o nome do episódio Então eu já fico meio que imaginando o que vai acontecer, mas mano, tipo, tu imagina uma coisa, no final acontece outra E você nem imaginava, aí às vezes você fica imaginando que aquele personagem vai fazer alguma coisa E no final ele não faz, tipo, acontece outra Personagens que você nem se importava no começo do vídeo Você falava, mano, que personagem, né, não cheira, não fede, não acontece nada com ele E tipo, no final tu vai ver, você fala, mano, que personagem foda Não sei se foi o roteiro que fez um personagem da hora, ou se o ator realmente é muito bom Falar em ator, os atores desse, mano, meu Deus do céu Os atores dessa bagaça, molecada, os mon... Mano, não sei quantos anos que eles tem, mas eu devo chutar aproximadamente no máximo uns 15 anos Aproximadamente no máximo, né, enfim No máximo uns 15 anos, cara Então, tipo, mano, eles são, mano, eles são muito, muito, muito bons pra idade deles, velho Pelo amor de jeozóis São muito bons mesmo E a temporada não deixa a desejar Uma temporada muito boa, do começo ao fim Igual falei pra vocês, a única coisa que eu achei enrolação foi o primeiro episódio Mas como é um episódio de introdução que tem que mostrar o que que tá acontecendo O que que vai acontecer e tudo mais Então tudo bem Mas as outras você vê que realmente é aquela pegada Eles não enrolam, eles mostram o que tem que mostrar E eles já dão brecha pra terceira temporada Eles já incrementam alguns personagens Já incrementam algumas coisas Pra dar liberdade pra terceira temporada Que realmente, mano, eu tô louco pra ver Pra mim podia lançar uma temporada De Stranger Things por mês Que eu não vou enjoar nunca dessa série Que é muito, muito boa Parabéns Netflix Mano, que série foda Parabéns roteiristas Parabéns a galera que criou esse bagulho aí Direção, as porra toda Que realmente, mano, essa série é muito boa Bom galera, então dito isso Espero que vocês tenham gostado Mano, assistam a série Se você gostou da primeira temporada Se você não assistiu a primeira temporada Assista a primeira temporada Assista a segunda Você não vai se arrepender É muito, muito boa É isso aí galera Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo E é nóis Te vejo no próximo vídeo Valeu Fui Tchau